Olá pessoal, está começando mais um Papo Nascom. Hoje nós estamos aqui com a Hondurem, a Marion Aguilar. Tudo bem, Marion? Oi, Mike, tudo bem? A Marion é mestranda de nutrição aqui na UFPE e ela veio para cá através do programa de bolsas do PAEC. O PAEC é o Programa de Aliança para Educação e Capacitação ele surgiu em 2011, é uma parceria entre a OEA, OPAS e o Grupo Coimbra de Universidades Brasileiras, que é chamado G-Cube. Então é um programa que prevê a vinda de estudantes de países da América Latina e algumas universidades brasileiras são parceiras nesse programa e a UFPE é uma delas. Marion, como tem sido sua experiência aqui na UFPE? Minha experiência na UFPE foi muito enriquecedora. O pessoal do programa me acolheram muito bem, as aulas me ajudaram muito para reforçar meus conhecimentos na área de nutrição. E junto com as visitas no laboratório e nas indústrias brasileiras, o conhecimento foi melhorando muito mais. Eu acho que é um programa que é interessante para a gente, né? A gente olhar não só, assim, na pesquisa a gente acaba olhando muito para a Europa, Estados Unidos, só a gente olhar também para o outro lado, né? Para o lado, digamos, oeste e para o lado norte do nosso país e tentar interagir através dos alunos. Marion, por que você escolheu a UFPE e o programa de pós-graduação em nutrição daqui? Eu pesquisei muito na internet sobre as universidades brasileiras no nordeste e qual foi o ranking que eles tinham. Então, a federal ficava no décimo lugar. Esse aqui me motivou muito para eu escolher esse programa. E também porque o programa de nutrição, ele está no top 10 dos programas que a federal imparte. E você pode falar um pouquinho para a gente sobre a sua pesquisa que você está desenvolvendo aqui? A minha pesquisa está focada no desenvolvimento de um alimento funcional, a base de feijão e arroz. E por que eu escolhi feijão e arroz? Porque são ingredientes muito representativos da cultura latino-americana. Então, eu quero, eu estou fazendo a germinação do meu feijão para aumentar os compostos bioativos dele e oferecer para a gente um alimento mais saboroso, também com mais compostos nutricionais e que são um lanche muito rápido que a gente possa comer. E você pretende continuar estudando aqui no Brasil, aqui na UFPR, fazer seu doutorado, talvez? Pelo momento, ainda não tenho resposta. Porque a gente tem muita vontade de voltar para o meu país e ser aquela semente que cresca e compartilha o conhecimento que eu tive aqui na federal. Então, a gente tem muita coisa para pensar nesse ano e qualquer coisa a gente fica na federal ou volta, mas sempre vai, meu coração vai ficar na federal mesmo. E fala para a gente como tem sido essa experiência de morar no Brasil, país tão distante, mas também muito próximo de Hondureza. A experiência, na verdade, foi muito boa. O Brasil me desafiou muito para morar longe daquele cantinho que a gente chama família. Foi difícil deixar, mas quando eu cheguei, a gente brasileira sempre me acolheu muito bem. E como foi que você conheceu o programa de bolsas para vir para cá? Eu estive também procurando muito na internet sobre bolsas para estrangeiros. Então, eu vi na página da OEA, no site da OEA, que eles tinham a opção de fazer um cadastro para a gente solicitar ajuda para a bolsa. Então, eu escrevi meu projeto e depois eu fiz o concurso para a gente ficar aqui mesmo na federal. Obrigado, Marion, por ter participado do Papo Nascom com a gente. Obrigada a você, Mike. Muito prazer. O prazer foi nosso. E quem quiser saber um pouco mais sobre como participar do programa de bolsas PAEC, é só visitar o site. E é isso, galera. O Papo Nascom termina aqui e até a próxima semana. E até a próxima semana.